Ai, que preguiça, meu Deus. Essa eliminação do Grêmio foi... Agora eu tenho 15 dias antes da estrada do Brasileiro. Não sei o que fazer. Tô aqui em Fortaleza, sem nada pra fazer. Acho que eu vou ligar pro meu amigo Pedrão, pra ver se ele tem alguma coisa pra fazer lá em Portugal, né? Acho que ele tá de férias também. Deixa eu ligar pra ele aqui. Tá chamando, 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 chamando... Enfim, atendeu, né, Pedrão? Tava na hora. E aí, como é que você tá, meu? O número pra qual ligou não se encontra disponível. Tente mais tarde. Brincadeira, Dedecão! E aí? Eu já ia te matar. Eu já ia te matar. Se liga, cara. Eu fui eliminado da Copa do Brasil, agora pro Grêmio, e tô de férias. Tô numa mini férias aqui, me deram alguns dias. Viu a eliminação, cara? Vi, vi, vi. Eu também tô de férias. Vamos marcar alguma coisa em Portugal pra gente fazer? Um desafio, sei lá, uma saídinha depois, uma baladinha? O que tu acha? Pode ser. Olha, eu agora estou aqui na praia, ver umas gatinhas. Podes vir, podes vir. Apanha o avião e vem. Beleza, mas antes de ver as gatinhas, eu quero tirar um desafio de faltas contigo, Pedrão. Será que você consegue o contato lá do Sporting pra liberar o estádio pra gente? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que agora o campo tá livre. Eu acho que podemos fazer lá uma brincadeira, sim. Podemos fazer lá um desafiozinho. pra dar um lívio, pra dar uma descansada nas pernas, pra falarmos. E claro, pra eu te ganhar, não é? É, você sabe que eu não tive uma boa passagem em Portugal, né? Vai que os caras não gostaram do que eu fiz no Boa Vista, né? Eu saí muito cedo do Boa Vista, saí falando mal do clube, enfim. Mas tenta o contato aí que eu vou pegar a primeira passagem aqui pra Portugal e tô indo por aí, meu querido. Tá bom, tá bom. Tô à tua espera. Até logo, até logo. Tchau. Então é isso, rapaziada. Desafio de Faltas hoje com o Pedro e Tinha. A gente tá indo aqui. Somos atores, né? Somos atores. Desafio, a gente tá voltando com esses desafios que eu fazia há muito tempo atrás com o próprio Pedro e também com o Sherby. O Sherby foi pro lado do tiro lá, Fortnite, né? O Pedro continua fazendo o Fifipéz. A gente vai fazer um desafio de faltas. Ele com o bonequinho dele no Rumo Estrelata. Ele faz Rumo Estrelata, inclusive. Passem lá no canal do Pedro. Eu vou deixar um cardzinho, a carinha do canal dele no fim do vídeo e também vai ter aqui no título. É só clicar no nome dele e vá lá, se inscreva, porque o canal dele é muito bom. E aí, tá preparado, Pedrão? Tô preparadíssimo, Daneko. Meus amigos, hoje... Não, eu não vou dizer outra vez que vou ganhar porque eu tô sempre a perder. Vamos ver no que é que vai dar, ok? Eu, é assim, não estou muito habituado a bater livros com o Pedro Júnior. Portanto, vamos ver como é que isto vai correr. Se liga, as regras são simples. Serão 10 cobranças. Está começando aqui 16 metros. Depois, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E aí, termina em 26. Terminar empatado. Vamos para as alternadas. E alternadas, a gente escolhe em qualquer lugar. Lembrando que 16 metros, eu posso escolher aqui, mais para a esquerda, mais para a direita, muito para a direita, muito para a esquerda. Eu tenho essa opção. Mas eu tenho que respeitar sempre a distância de 16 metros. É isso, Pedrão. Antes de começar, deixa o like, compartilha o vídeo. Me siga nas redes sociais. E é isso. Vamos para cima do Pedrão. Está preparado, Pedrão? Preparadíssimo, meu amigo. Bora. Então, bora. Bora, Pedrão. Ó, eu começo primeiro. Vai. Eu começo. Já estou aqui na linha 16 metros. O problema é que o Real Madrid tem um tal de Varane que parece uma girafa, mano. Parece uma girafa. Esse maldito. Mas vou tentar. Dedéco! Uh, cortou. Perdi a primeira, Pedrão. Só a vez. Atenção que eu não estou a ver o Dedéco, nem o Dedéco está a ver mamita, ok? Portanto, nós temos que relatar. Vocês estão a ver os dois. Vocês estão a ver os dois. Bom, eu vou colocar aqui para o lado direito, onde não há barreira, ok? E... Uh! Perdeu, perdeu? Para fora. Sim, 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 sim. Mais uma vez a minha batida. 17 metros agora. Ai, cara. Esse Varane vai me ferrar, mano. Eu vou tentar bater no mesmo canto do goleiro, Pedrão. Difícil dá bom, mas... Eu vou tentar, mano. Tá lá! Bateu na travinha, entrou, Pedrão. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. 1 a 0, Pedrão. E bati sem querer o treco, mas não está valendo, não. Perdeu? Não, vou agora. Olha, tu batiste por cima da barreira ou pelo lado do guarda-redes? Eu bati no lado do guarda-redes. Guarda-redes não, goleiro, né? E bateu na travinha, entrou. Vai, vou fazer o mesmo. Siga. Vamos embora. Vamos com tudo. Aí está. Pedro! Vamos pra fora! Boa! Agora a minha vez. Eu acho que está muito perto isso aqui, cara. Deixa eu bater pra fora e ajeitar isso aqui, peraí. Vamos pra 18 metros, Pedrão. Dessa vez eu vou tentar bater entre Sérgio Ramos e Varane. Será que dá certo? Ai, Varane. Bateu no Varane. Que merda, cara. Bora. Sou eu. Anda. Anda, Pedro. Pedro, Pedro. Jú! Golaço! Que golaço! Foi gol? Foi gol! Ah, tu batou no mesmo canto do goleiro? Não, não. Por cima da barreira. Filho da mãe, mané. Meu Deus. Dezenove metros aqui, Pedrão. Dezenove. Um igual. Vamos! Eu vou tentar mesmo o canto do goleiro, Dedeco. Passou perto, Pedrão. Perdi, perdi, perdi. Está um a um, hein? Um igual. Lá vai, Pedro Júnior, que vai fazer o goleiro, Dedeco, que vai fazer o goleiro, Dedeco. Porra, Dedeco. 20 metros. Dedeco? Estou passando mal. Ah! Ele virou em duas seguidas, cara. Ai! Ai, dois a um, Pedrão, para você, cara. Minha vez. Vai, 20 metros. Não dá. O Varrano é muito apelão, Pedrão. Ele é muito alto, cara. Ele é muito alto. Vamos lá, vamos lá. Sou eu, não é? Sou eu? Posso? Você, só quinta cobrança. Ah, bateu na bagaíra. Vou tentar tirar do Varrano, botar no Sérgio Ramos, cara. Vai. Ah lá, sempre vai no Varrano, essa merda. Boa. Errei de 21. 21 metros. 22 agora. 22 para mim e 21 para você. Isso. 21 metros. Bora, tem que dar. Pedro Júnior por cima. Ai, cara, eu preciso empatar agora, Pedrão. Preciso empatar, Pedrão. Ah, e bati bem. Só cortou, pegou. 22 metros para você, Pedrão. Bora. 1, 2, 3. Está lá, Pedro. O Júnior bate na bagaíra. Eu vou tentar bater do lado contrário, mano. Vamos ver se está bom. Da ideia, corta. Em cima do Sérgio Ramos e do Varrano, mano. Meu Deus do céu, Pedro. Muito boa, muito boa. Tu também tens o Romarinho, que é alto. E o outro, que eu não sei como é que ele se chama, que é alto. É muito alto. O Romarinho é baixo. Se o Romarinho estiver, ele é baixo, mano. Ah, não é o Romarinho. É o que está ao lado dele. É o que está ao lado dele. Não sei quem é. Bom, o Romarinho está na barreira, sim. E está um ainda mais pequenino. É agora. Vamos lá. Ui, defendeu. 24. Faltam três, né? Faltam três. Bora. Fegou? Sou muito perto, Pedro. Bora. Sou muito perto, cara. Lá vai, Pedro Júnior. Golazo! Já sei manter livros, Dedecco. Podes ir, Dedecco. Podes ir. Será que é hoje que eu ganho ao Dedecco? Será que é hoje? Vamos ver. 25 metros, Pedro. Perdi, cara. Sou eu. Sou eu. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Pedro Júnior! Ui, defendeu. Defendeu. 26 metros, Dedecco. 26 metros. Tu já ganhou, Pedrão. Olha lá. Esse corto é do capeta, mano. Esse corto é do capeta. Não dá. Perdi mais uma. Vai. A sua vez. Um, dois, três. Pedro Júnior! Ui! Esticou-se todo. Boa. Defendeu, 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 defendeu. Quer mais uma? Quer mais uma? Vai. 27, vai. Vamos, 27. Bora. Chuta. Esse cortou não dá, cara. Imundo esse corto não, Pedrão. Dá, dá. Pedro Júnior! Defendeu. Defendeu, defendeu, defendeu. Ah, isso, Pedro. Perdi, hein? Finalmente! Ganhei o Dedecco com desafio! Só podia ser o Pedro Júnior a salvar-me. Só podia ser o Pedro Júnior, meus amigos. Só podia. Só podia. Ai, ai, ai. Dedecco, como é que te sentes? Eu tô cansado da viagem, né? Eu vim pra Portugal, saí do Brasil. Tô cansado da viagem, né? Então... É, agora vamos pra praia. Agora o Dedecco e o Naldi e o Pedro Júnior vão pra praia. Ah, acontece. A gente vai fazer mais desafios legais aí com o Monstrelato. Passem lá no canal do Pedro. O Monstrelato aí tá muito legal. Ele tá no Real Madrid, arrebentando lá em terras espanholas, rapaziada. Passem lá, porque eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, Pedrão. Sempre bom ter a sua presença aqui no meu canal. Faremos muitos mais desafios. E é isso. Quer falar alguma coisa pra rapaziada? Muito obrigado pelo convite. E agora sim. Agora engatilhou. Agora comecei a ganhar. É sempre. Agora é sempre a ganhar o Dedecco. Fiquei bem. Não vai, não. Olha, rapaziada. Tamo junto. Grande abraço. Fui.